Boa noite novamente, meu nome é Edson, nosso tema aqui é assistência social e a gente alinhou que três itens que a gente acha bastante importantes e que se destacaram. Falta de trabalho social integrado com as demais áreas, com as demais áreas da Secretaria Municipal, para que a gente tenha um melhor serviço prestado, ou seja, obter um melhor resultado. Aqui só vou exemplificar um fato, um morador de rua pode ser profissionalizado, ter cuidados médicos, num planejamento ter a sua moradia e se reintegrar à sociedade. E até gerar emprego, quem sabe, né? Integrando a educação, profissionalizando ele e sendo um empreendedor. Um outro ponto é a falta de divulgação ou informação à população dos serviços disponíveis. Isso aqui é um item crônico em qualquer área. A falta de comunicação desde dentro da sua casa, da empresa, do pai, serviços do município. Então, isso aqui seria um trabalho permanente, né? E que chegasse de forma clara para a comunidade, para que ela entendesse. E um melhor aproveitamento de espaços públicos para a utilização dos munícipes. O que a gente quer dizer com isso? Há muito espaço público vazio, abandonado. Ele gera insegurança porque vira um ponto de droga, de gente que vai dormir lá. Se você andar na cidade, você vai ver isso, em vários pontos. E esses espaços poderiam ser aproveitados para centro social, fazer lares, creches. Inclusive, na última hipótese, se a prefeitura paga aluguel em uma sala, que utiliza aquilo ali, seja ele da federação ou do estado. Não importa. O município teria que ver isso e pleitear esse bem para os munícipes. Beleza? Seria isso. Obrigado.